E eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Eu decidi, não é à toa que eu me joguei numa dela E eu me joguei numa dela E eu me joguei numa dela E eu, parado no bailão No bailão, ela com o popozão Popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Para a Jaqueline E eu, parado no bailão No bailão, ela com o popozão E o popozão no chão 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 Chama o meu bebê E é diferente, é diferente Eu queria muito ela, ela não me dava atenção Estudou por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Eu decidi, não é à toa que eu me joguei numa dela E eu me joguei numa dela E eu me joguei numa dela E eu, parado no bailão No bailão, ela com um popozão Um popozão no chão Um popozão no chão E eu, parado no bailão Ela com um popozão Um popozão no chão Eu, parado no bailão Oh no bailão, ela com um popozão Um popozão no chão Um popozão no chão Estourou Cada coisa, hein, menino? Ela tá chuta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando um cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista O trigo e quatro paredes Faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora do barata marina Agora é tudo meu Seu coração não vai soltar Agora ela só bate com o bumbum Seu coração não vai soltar E agora ela só bate com o bumbum Agora ela só bate com o bumbum Agora ela só bate com o bumbum É o parceiro É o parceiro Ela só bate com o bumbum Ela só bate com o bumbum Seu coração não vai soltar Agora ela só bate com o bumbum Seu coração não vai soltar Agora ela só bate com o bumbum Agora ela só bate com o bumbum Com o bumbum É agora ela só bate com o bumbum Só pedrada, menino Eita menino, eita menino Tá no promoção não, hein Comigo assim, ó E olha ela, e olha ela E a filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esvajando sedução E desceu da sua revope pra curtir assim, ó E olha ela, e olha ela E a filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esvajando sedução E assim comigo, comigo assim, ó E ela bate o popô, R.M. Produções E o popô no paredão Ela bate o popô no chão Descendo, descendo Comigo assim, ó E ela bate o popô E ela bate o popô, isso é frazão só E ela bate o popô no paredão Descendo, puxa o S.T.D. E olha ela, e olha ela E olha ela, e a filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, e a filha de papazinho veio dançar na favela Sua revope pra curtir no paredão E ela bate o popô no chão E ela bate o popô no chão E ela bate o popô no chão Descendo, descendo, vai descendo assim, ó E ela bate o bumbum no chão E ela bate a bundar A turma do catolé E o bumbum no chão Ela descendo Daqui a pouco tem lapada, o corroseira Eita menino Sou bacana, mas melhor É como eu digo, é como eu digo Hoje faz frazão só, menino É o melhor som da região Bora, Eduarda, divulgação Bora, Eduarda Deixa mais uma Bora, frazão, sou só bacana, as melhoras Chama minha vaqueira no Brasil, né? Já que vem, é só enchendo, derramando assim, frazão Ah, lante a noite, bom de papo Eu fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falou que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço campeão Só tenho um cavalo e um coração Mas no meu beijo, eu esqueci e ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor E o que? Ô, piripiri, piripiri, piriguete Fala que me ama, anda no meu chavete Eu disse piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Luciano Brontosório Fala que me ama, anda no meu chavete Eu disse piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Fala que eu se quero, olha que eu se quero Chama minha vaqueira É diferente dos iguais Eita menino, vim com o meu bônus do NEC Com o Wesley Cid, eu sou o músico do Mundo Com Baixa meu CD, baixa meu AP, pai Dia 2 de março, eu tô no Baratã Marília E até as 21h é no 087, pai Chama, esqueci, ó Galo que a noite bonitada eu fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falou que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não faço campeão Só tenho um cavalo e um coração Mas no meu beijo quente ela se amarrou E no final da flecha pedi uma prova de amor Eu quem? Ô piripiri, piripiri, piriguete Fala que ela anda no meu chavete Ô piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Eu disse piripiri, piripiri, piriguete Fala que me ama andando no meu chavete Ô piripiri, piripiri, piriguete Bora sim ser o que? Que é dois, o chicote e chale no Baratã Marília, menina Vai lá que me ama do Brasil E chama, 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 chama Para a Luciana Produções É a menina do Graal, tamo junto E chama, mano, faz o som O Marcelo Nego Glamba É o dono do Marcelo Só lembrando que vai ter forró no sítio Vai ter Felipe Vito, é? Farra envolvente Eu vou fazer mais ou menos assim, Luan Pra tu beber cachaça, viu? O menino é diferente, Jaqueline Aí, Cícero Essa daqui é pra tomar um assim, ó Farra o meu cerveja Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara e finge que não vim Mas eu não vou mentir A doente lá no fundo Sem você eu não consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo E te perdoar Vem com meu monte, velho Eu tô falando mal de você E você nunca soube me fazer Sem ver com quem quiser eu aposto Se ela bateu o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Vem, pegada no Cícero Carpeão Isso é bom, lindos O neg é barba, jovem, na corações Para o voceiro Cícero Que é dois, é lá, menino, chicota, mas tá lá E é diferente dos iguais Vale o Wesley, seu Deus Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se esquece e some Sempre bebe longe Vira a cara e finge que não vim Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu corro de medo Bora, lua, bora, lua, bora, lua Prazer, saca Eu tô falando mal de você E você nunca soube me fazer Sem ver com quem quiser eu aposto Se ela bateu o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube me fazer Sem ver com quem quiser eu aposto Se ela bateu o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Chama, menino Vai! Festa em CD É diferente dos iguais É diferente Bora, já fim, bora, já fim Tá com o tempo, menino Alô, São Paulo, Apochador João Neto, Feta, Trevino Vem comer o repertório do meu carerinho Menino, vem Olha o piquei, olha o piquei Eu disse senta, senta, senta Gostosinho para mim Senta, senta, senta Gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, menino Que eu nunca vi Eu vou falar pra tu, não vim Alguém, deslizando assim Vai, vai, vai Vai, 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 requebrão E vem, vem Vem, vem, deslizando Vai, vai, vai Vai, 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 requebrão Vem, 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 vem Deslizando Sinta, senta, senta Gostosinho Sinta, senta, senta Gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, molequinha Só é a vera Eu vou falar pra tu, novinha Então você requebra Mais um do EP Novo do Bônus Vem, na nossa música Ponto, com, ponto, BR E baixa o EP KWS Ei, ei Tá gostosinho? Tá gostosinho? Tá gostosinho? Eu disse senta, senta Senta, senta Gostosinho para mim Senta, senta Gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, menina Que eu nunca vi Eu vou falar pra tu, novinha Vai, 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 vai Requebrão Vem, 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 vem Deslizando Vai, vai, vai Vai, vai, vai Requebrão Vem, 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 vem Deslizando Senta, senta Senta Gostosinho para mim Senta, senta Senta Gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, mulher Vou falar pra tu, novinha Vai, desce Uau! Vai, tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Uau! Uau! Essa nova do EP, viu? A minha boca paquerava sua já faz tempo O meu olhar já tava gamadão no seu Eu sei que tem um milhão de caras te querendo E nessa loteria quem ganhou? De bolsena, de novela, chegou perto, mas já era Quando ela me tocou Quando ela me tocou, meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso Gostoso ela me deu Encaixou certinho no meu Beijinho gostoso Ela me deu Aí o molequinho enlouqueceu Beijinho gostoso Ela me deu Encaixou certinho no meu Beijinho gostoso Gostoso ela me deu Ela me deu Aí o molequinho enlouqueceu Beijade Beijade É o repertório mais diferente do meu carinho Menino, respeito Isso é bobo de dois no leg, filhote A minha boca paquerava sua já faz tempo O meu olhar já tava gamadão no seu Eu sei que tem um milhão de caras te querendo Mas nessa loteria quem ganhou Foi eu Tipo cena Eu tô vela Chegou perto Já era Quando ela me tocou, meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso Ela me deu Encaixou certinho no meu Beijinho gostoso Ela me deu Aí o molequinho enlouqueceu Beijinho gostoso Ela me deu Encaixou certinho no meu Beijinho gostoso Ela me deu Aí o molequinho enlouqueceu Só tocando o anjo melhor A minha boca paquerava sua já faz tempo O meu olhar já tava gamadão no seu Eu sei que tem um milhão de caras te querendo E nessa loteria quem ganhou Foi eu Tipo cena Novela Te pego Já era Quando ela me tocou, meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso Ela me deu Encaixou certinho no meu Beijinho gostoso Ela me deu Aí o molequinho enlouqueceu Aí o molequinho enlouqueceu Beijinho gostoso Ela me deu Encaixou certinho no meu Beijinho gostoso Ela me deu Aí o molequinho enlouqueceu Puxa o menino Fica mais um VWS Puxa o repertório estourado Essa aqui é a nossa menina Se liga na letra I É o parceiro Tiago Cadê o Tiago? E assim ó Menina vou ensinar pra você Uma nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Presta atenção Porque eu vou te dizer comigo assim Menina vou ensinar pra você Uma nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Presta atenção Porque eu vou te dizer comigo assim ó O desce, desce, fica, fica, senta, dá uma sentada E trava, trava, trava assim comigo O desce, desce, fica, fica, senta, dá uma sentada E trava, 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 vem O desce, desce, fica, fica, senta, dá uma sentada Essa é nossa, essa é nossa O desce, desce, fica, fica, senta, dá uma sentada E trava, trava, nada, o bró do sonho É dia dois, bora, tamarina É o que liga, dia dois de março Vai cá Bom dia dos moleque, menino Menina vou ensinar pra você Uma nova dança que você vai aprender E nunca mais uma luzão pra Kevin Andrade E nunca mais você vai esquecer Presta atenção Porque eu vou te dizer comigo assim ó O desce, desce, fica, fica, senta, dá uma sentada E trava, o desce, fica, fica, senta, dá uma sentada E trava, comigo, comigo assim O desce, desce, fica, fica, senta, dá uma sentada E trava, isso é bonde dos moleque Desce, desce, fica, fica, tu pegou meu lugar Sai daí do meu lugar Safado Eita menino, só tocando as melhores Isso é bonde dos moleque Eduarda, divulgações, ó, não tá menina Essa é nossa Bora, Frazão, bora, Frazão Tá mais uma, Wesley C, Deus Essa é nossa, menino Só lembrando que dia dois de março Nada barata marinha, cara, naval, é nóis, viu Bora, Assista, bora, Assista Comigo assim ó E fim de semana chegou E a semana tá aí Chamando a galerinha, vai chamar Vem cá, grudinho Tem que ter os baleirão Tem que ter o popozão Descendo, batendo a aba, jogando a bunda no chão Olha o que a novinha faz Mais um só, comigo assim ó Desceu, que cano batendo no monograu Desceu, que cano batendo no monograu Desceu, que cano batendo no monograu Desceu Eita menino Cada desceu, que cano batendo no monograu Desceu, que cano batendo no monograu Desceu dia três, dia dois Dia dois de março, barata marinha, na carnaval Vai ter bom dos moleque Só tocando as melhores Bora, Frazão, bora, Frazão Bora animar, menino Tá só começando Tá só começando Bora baixar o promocional É só em certeza e milagres Bora até, bora até Comigo assim E fim de semana chegou Quinte de semana daí Vai chamar pra galerinha Vai chamar, vem cá curtir Tem que ter os baleirão Tem que ter o popozão Descendo, batendo a aba, jogando a bunda no chão Olha o que a novinha faz Comigo assim Desceu, que cano batendo no monograu Desceu, que cano batendo no monograu Desceu, que cano batendo no monograu Eita menino, segura o velho Segura o velho, segura o velho Ela desceu, que cano batendo no monograu Desceu, cada tamarina Dia dois de março Dia dois de março tem o carnaval Vai ser história, menino Essa é nossa Essa é a banda dos moleques, menino Só tocando as melhores É quando eu digo fazão só É o melhor só da região Eita menino, vem comigo, vem Puxa mais um S, da ex-seriense É diferente, é diferente Mas é uma moça, flor Só pra beber cachaça É bom no zuneco, faz assim Só no building, só no building Tem que respeitar o menino É diferente, velho Parafrazão, parafrazão Naqueira, mandou prazer Em nome de PC, promoções Meu parceiro, Débamos, Jó Eu já conheço bem E o quê? Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumento a sair Você vai lembrar Você vai lembrar Você vai ser de saudade Daí você vai me procurar E novo vai querer voltar E novo vai querer voltar E eu não vou mais E o quê? E não vou mais E sábado à noite Você pode achar E o fogo já pode beijar Mas quando chegar Daqui a pouco eu toco o véio Tu quer o véio, quer? Tu tá aqui a lenta Aí você vai me procurar Então tu vai querer voltar E eu não vou mais E não vou mais E o repertório de desculpa Eu conheço bem Quando ele acabar Você tenta inverter Jaqueline Aí Cis Sem argumento A mulher levanta a voz e grita, né? E dizer E não quer discutir A verdade em casa Ela que manda Os seus erros Eu garanto que o pior É achar que eu vou certo Santana, a emoção falou assim, ó E sábado à noite Você pode achar E o fogo já pode beijar Mas quando chegar O domingo à tarde Aí vai lembrar Você vai sentir saudade Aí você vai me procurar E não vai querer voltar E eu não vou mais E não vou mais E não vou mais E sábado à noite Você pode achar E eu não vou mais E não vou mais Fora o S22 É um menino de milagre É um menino Luciano E a maquejada tá rolando E os paredes Tô tocando e nos cadastros Tô tomando doido E as ovinhas rebalando Desce do cavalo Pra curtir meu paredão Desce do cavalo Pra curtir meu paredão Desce do cavalo Pra curtir meu paredão Desce do cavalo Pra curtir E com uma boquinha De cor e uma caneca Na maúcha Tanta na cabeça Não do paredão Desce do cavalo Pra curtir meu paredão Desce do cavalo Bora vir aqui E desce do cavalo Pra curtir Chama no S22 Vai vir aqui Chama na bota Cadê a bota? Cadê a bota? É o momento diferente Bora vou coitando Tão fazendo isso aí Deira se vem E a maquejada tá rolando E os paredes Tô tocando e os cadastros Tô tomando doido E as ovinhas rebalando Desce do cavalo Pra curtir meu paredão 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 E com uma bozinha De cor e uma caneca Vai na manuxa Tanta na cabezinha Joginha No chão 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 Pra curtir meu paredão Desce do cavalo Pra curtir meu paredão Desce do cavalo Pra curtir meu paredão Desce do cavalo Pra curtir meu paredão Vai! Wesley C3 Wesley C3 No meu solim, no meu solim Mas ela veio me xingar O sangue e calçado Estamos juntos Mas ela faz umas paradas E eu não faço com você Sandara, moça, flor Estourou! Jéssica, Jéssica, Jéssica e vai! Esse é frasão só Bora, Sandara, moça, flor Que é estouro, pai São amores, moleque É diferente, os iguais Chão, Wesley C3 Mas ela veio me xingar Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua Mas pera aí Mas pera aí Se não paga minhas contas Já não era sua Quanto que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou desligar O nome dela é Jennifer E eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser E o nome dela é Jennifer Oh, Jenny, Jenny Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jenny Oh, Jenny, Jenny Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não faço com você E eu não faço com você O nome dela é Jennifer E eu não faço com você O nome dela é Jennifer Vem com o meu bom de ver Pra apaixonar os corações do meu Brasil E puxa E essa bonita do moleque é diferente É diferente nos iguais E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando o topo o seu lado vira o mundo Mas parece tudo sobrenatural E você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer E você existe, eu vou me entregar E meu amor, assim vai ser só seu Vem com o meu bom de ver E já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela E já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Carnaval dia 2 de março Vai ser no Barra da Marina, bons moleques Homem e mulher, até as 21h no 087 Em nome de Jaqueline, em nome de Jaqueline, bons nós A minha linda cinderela A minha linda cinderela Espeito É para tocar os paredões do meu Brasil Vira o mundo, mas parece tudo sobrenatural E você existe, eu vou entregar Uma noite jamais vai esquecer E você existe, eu vou entregar E meu amor assim vai ser só seu Faz um som! E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Puxa o coração! É pra tocar os paredões do meu mar de mim, puxa vai! E a ré de dança e chão! Só tocando as melhores vai que abrir É um jepim que tá cantando e as ovinhas pedem mais E a festa da tequila tipo um americano pai Já vem que tá cantando e as ovinhas pedem mais E assim ó! Vamos fazer igual o filme a putaria comigo! Calma balançando, carro balançando É falando, ai chacoalhando vai! Vai chacoalhando! Vai chacoalhando! É como abalançando! Vai da también! É como abalançando! Vai chacoalhando! ÉYA É o Jefim que tá tocando em as novinhas É o Jefim que tá tocando em as novinhas É o Jefim que tá tocando em as novinhas É o Jefim que tá tocando em as novinhas É o Jefim que tá tocando em as novinhas É o Jefim que tá tocando em as novinhas É o Jefim que tá tocando em as novinhas É o Jefim que tá tocando em as novinhas É o Jefim que tá tocando em as novinhas É o Jefim que tá tocando em as novinhas Eu disse desce com a bunda lenta É o Jefim que tá tocando em as novinhas É o Jefim que tá tocando em as novinhas É o Jefim que tá tocando em as novinhas É o Jefim que tá tocando em as novinhas Tá faltando É o Jefim que tá tocando em as novinhas Bom dia dos moleque, Thiago Pisadinha E parceiros da pisada lá no ponto do Zainaldo É o Jefim que tá tocando em as novinhas É o Jefim que tá tocando em as novinhas E assim ó Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma que toma Eu disse toma que toma que toma 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 Bora Edson, bora Edson cantou Toma que toma que toma 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 que toma Em breve bônus moleque, Marias Brito Juscelino Divulgação e valeu só Eita menino Estou do Brasil, 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 menino Trava, trava, flexiona e sarradinha Olha, se joga na dança menina louca, balança com as potrancas Se joga na dança menina louca, balança com as potrancas Quero ver tu representar a onda da partidinha Eu vou juntar várias balanças, vai E flexiona e sarradinha Flexiona e sarradinha Flexiona e sarradinha E trava, trava, e flexiona e sarradinha Olha que trava, trava, flexiona Trava, trava, flexiona e sarradinha Trava, trava, e flexiona e sarradinha Fora a WS Puxando a WS no teclado e chama, chama, chama Estourou, papá E dor de massa Eu confundi em fevereiro e março Estourou, meu menino, para nós, você deu Menino de milagres, para o frazão, 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 só Que cheiro de marola, boa, hein? Tá na gaiola, cheiro de lança no bolo Tá na gaiola e várias meninas jogando Tá na gaiola e os amigos faturando Tá na gaiola e vem sentando e rebola Vai, sopa, gaiola, paz novinha, vem, vem, vem E vem sentando e rebola, ei Tá na gaiola, balança o popozano, popozano, popozano e vem Tá na gaiola, meu parceiro Paulo Ha, ha O parceiro PC Produções Novo Produções Novo Produções Vem com o meu bom, os meninos de mineiro Chão Olha o Wesley C3 Uh É pra tacar os valedões do meu Brasil Falação especial pros meninos, a pegada dos meninos Aquele abraço do bolo, os moleques, tá no chão do mineiro Tá no mesmo caminho, no mesmo caminho Chão Uh É pra tacar os valedões do meu Brasil Bora, Wesley C3, bora, Wesley C3 E cheio de marola, boa, ei Tá na gaiola, cheio de lança no bolo Tá na gaiola e várias meninas jogando, ei Jaqueline, é dia 2 de março, meu bom dos moleques Carnaval do Baratomarino vai ser pressão, menino Vem com o meu bom de velho Chão E rebola E vem sentando e rebola, ei Tá na gaiola, tá na gaiola E vem sentando, vem sentando, vem sentando e rebola, ei Tá na gaiola, chama, vá Uh E vem sentando e rebola, ei Tá na gaiola, tá na gaiola E vem sentando e rebola, lá Poxa, vem com o meu bom, os moleques, meninos É diferente dos iguais Só tocando os melhores É diferente, é diferente, é diferente Uh E chama, chama, chama É pra tocar os varedores de meu prazer É o Wesley CD, dá mais um sucesso do meu CD Tá na boca da galera, foi sucesso do meu CD E vem assim, ó Vamos baixar meus corações assim Com o melhor repertório do meu cariri Só tocando as melhores Vem, senhor Me fala qual é o teu perfume E ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos de assustar Mas é desse teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do teu corpo Invadir a contramão Dar de frente com o teu peito É só esse coração Conhece o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver E eu já foi demais Desse eu pousar em você Me fala qual é o teu perfume E ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos de assustar Mas é desse teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do teu corpo Invadir a contramão Dar de frente com o teu peito É só esse coração Conhece o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conhece o amor E ele me fez ver E ele me fez ver E eu já foi demais Desse eu pousar em você E conhece o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conhece o amor E ele me fez ver E eu já foi demais Desse eu pousar em você 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 E não tô me reconhecendo Eu tô em casa pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Postar fotos juntos, contati já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Nesse jeitinho O seu amor dos moleque, só tocando as galhais E não tô me reconhecendo, eu tô em casa no meu feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Postar fotos juntos, contati já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Puxa WS Fazão Só quem sabe é nóis e faz assim ó Eu vou mexer com tu agora, acaba viu Que eu boto é bom velho, é só beijando na boca, cravando por baixo E chamando de bom amor Puxa na putaria mais ou menos assim ó Foi no forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando molimolim Olha o velho, pegou uma novinha no canto Saiu rasgando, dançando, humilde Com um minuto se ouviu com xixá Tu agarrado o velho e dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Ou vem pro velho Tu quer o velho Tu quer o velho Porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Ou vem pro velho Vem pro velho Quem sabe que tem, né velho É só botar por ele prazão Luciana, o menino é bom É diferente É diferente Bora, Paulo, menino Ah, vencei prazão, vencei prazão E assim ó Foi no forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando molimolim Olha o velho, pegou uma novinha no canto Saiu rasgando, dançando, humilde Combinando se ouve o cochechado No agarrado, o velho Dizia assim ó Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Ou vem pro velho Como é o chamegao? Como é? Vai, vai, vai Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Ou vem pro velho Wesley, só no tu tá Vai, no tu tá se vê E tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Ou vem pro velho, né? Tu quer o velho Tu quer o velho Porque sabe que o velho tem Ha, ha Uh Para o vazão É diferente Dozinho Uh Sem bom do juleque É diferente, menino Chama na rota Uh Para o vazão Uh Ele cancinha Uh Fui no fora Tava uma bagunça Danada E todo mundo Dançando Molumolinho Olha o velho Pegou uma novinha No copo Saiu rasgando Dançando No meio Com minutos e eu venho conchechado Num agarrado o véio dizia assim ó E tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Ou vem com o véio, né? Tu quer o véio, tu quer o véio Porque sabe que ele tem E tu tá querendo Tu quer o véio, né? Ou vem com o véio Já querendo, assim diz Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véio Chamega, Paulo, menino E tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Ou vem com o véio Tu quer o véio Só porque sabe que ele tem Bora, vem Chamega, menino Bora, meu parceiro Paulo Costa Perceba a noção E meu parceiro Sensacional esse vídeo Eu tenho certeza que eu aprendi um pouquinho Tua atenção Mas agora Vamos pra realidade? Já pensou você ganhar dinheiro comigo? Não? Então Vai aqui na descrição do vídeo Ou Volta o vídeo que você vai ver aqui em cima Ou aqui embaixo O meu WhatsApp O meu site Vem trabalhar comigo Vem ganhar dinheiro Tá? Eu sou o Júlio Renda Direta Sensacional esse vídeo Eu tenho certeza que eu aprendi um pouquinho Tua atenção Mas agora Vamos pra realidade? Já pensou você ganhar dinheiro comigo? Não? Então Vai aqui na descrição do vídeo Ou Sensacional esse vídeo Eu tenho certeza que eu aprendi um pouquinho Tua atenção Mas agora Vamos pra realidade? Já pensou você ganhar dinheiro comigo? Não? Então Vai aqui na descrição do vídeo Ou Volta o vídeo que você vai ver aqui em cima Ou aqui embaixo O meu WhatsApp O meu site Vem trabalhar comigo Vem ganhar dinheiro Tá? Eu sou o Júlio Renda Direta Sensacional esse vídeo Eu tenho certeza que eu aprendi um pouquinho Tua atenção Mas agora Vamos pra realidade? Já pensou você ganhar dinheiro comigo? Não? Então Vai aqui na descrição do vídeo Ou Volta o vídeo que você vai ver aqui em cima Ou aqui embaixo O meu WhatsApp O meu site Vem trabalhar comigo Vem ganhar dinheiro Tá? Eu sou o Júlio Renda Direta Sensacional esse vídeo Eu tenho certeza que eu aprendi um pouquinho Tua atenção Mas agora Vamos pra realidade? Já pensou você ganhar dinheiro? Vem ganhar dinheiro comigo? Não? Então Vai aqui na descrição do vídeo Ou Volta o vídeo que você vai ver aqui em cima Ou aqui embaixo O meu WhatsApp O meu site Vem trabalhar comigo Vem ganhar dinheiro Tá? Eu sou o Júlio Renda Direta Ou Volta o vídeo que você vai ver aqui em cima Ou aqui embaixo O meu WhatsApp O meu site Vem trabalhar comigo Vem ganhar dinheiro Tá? Eu sou o Júlio Renda Direta Sensacional esse vídeo Eu tenho certeza que eu aprendi um pouquinho Tua atenção Mas agora Vamos pra realidade? Já pensou você ganhar dinheiro comigo? Não? Então Vai aqui na descrição do vídeo Ou Volta o vídeo que você vai ver aqui em cima Ou aqui embaixo O meu WhatsApp O meu site Vem trabalhar comigo Vem ganhar dinheiro Tá? Eu sou o Júlio Renda Direta Tchau 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 Tchau